Bem amigos da Rede Globo, estamos de volta aqui em Rast Pass Uma das maneiras, um dos caminhos que tu pode atravessar na Ilha Sul, lá da costa leste para a costa oeste ou vice-versa Então esse aqui nós viemos pelo Artur Pass e agora estamos voltando pelo Rast Pass, então vocês tem uma noção do que que é É o caminho que eles fizeram entre as montanhas que tu consegue passar de um lado para o outro, de uma costa a outra Que beleza, mais um dos videozinhos rápidos para não cortar a bateria, que é melhor ficar depósito Como vocês viram no vídeo anterior Tchau, tchau